Existe um país difícil de encontrar, é um lugar feliz, os Smurfs moram lá. Vamos criar o início dessa festa, a banda Smurfs vai tocar pela floresta. Andem, sigam o líder, venha quem deseja Smurfs. Dois engraçadíssimos Smurfs, agora também em disco, um lançamento super divertido da Som Livre, em LP e Gazete.